Bom dia, bom dia. Oi pessoal, bom dia. Voltamos, voltamos, voltamos. Vai ser um bolinho todo preto. Eu deixei o chantilly aqui meio cinza. Não cinza, um cinza escuro. Por quê? Porque eu vou usar o brilho da Angel preta. Então o brilho vai ajudar a ficar preto. Eu vou pôr aqui essas bolinhas douradas. Douradas de preta. Eu pintei com o pó metálico e o pó preto da Fab. As bolinhas não, eu comprei na papelaria. Isso aqui é de isopor. Deixa eu mostrar aqui assim. Estou detupendo. Se quer, é tira, é corante. É corante, viu? Papelaria, viu? Bolo forma 18 para 15, 18 pessoas. Bico 22. Recheio chocolate ninho. Para cada camada de recheio eu coloquei 300 gramas de leite condensado, 200 gramas de leite, 1 colher de farinha de trigo e 1 colher de margarina. Coloquei 2 colheres bem cheias de leite em pó e 1 de cacau em pó. Certo, mãe? Certo. Ficou chocolate com ninho. Isso aqui é corante, pessoal, viu? Da gatinha que eu estava pintando ali ficou assim. Não é sujeira não. Eu não pintei, né? Eu pintei agora, não foi? É. Acabei de pintar aqui assim. As bolhas vão colocar em cima do bolo, viu? Vai ter 1 de cima e 3 de baixo. Como vai ter o brilho preto, eu queria deixar o corante um pouco mais fraco. Eu não gosto muito do corante muito escuro. Aproveitei a brecha do... E vou pra isso aqui, ó. Vamos aqui, mãe, por favor. Aqui, ó. Aqui eu estou usando o chantilly Norcal. Eu bati aqui 1 litro Norcal com 100 ml do Amélia. Eu vou misturar, mãe, que deu certo, mãe, justamente. Se bater muito, dá errado. Essa mesma vez, se eu misturar aqui, deu certo, assim. Tá ficando melhor do que antes. Deu em quatro, tá vendo? Não é essa dentro, mãe. Ficou melhor do que o Norcal sozinho e o Amélia sozinho. Então, misturei os dois, deu certo. Defeito, o buraco do tanque. Vamos tirar agora. Embaixo tá vazio, né? É. Embaixo tá a mesa que tá dentro, então eu vou só acertar aqui, assim. Colocando um pouquinho de chantilly no pé, pra poder ficar certinho aqui. Tá vendo aqui? Não é mesmo, mãe? Não foi bom? É. Amélia com 1 litro Norcal. 1 litro Norcal com semelho do Amélia. Pega aqui uma espátula aqui. Lembrando, pessoal, que eu gravo o bolo com a máscara, né, mãe? É, com a máscara. Porque eu converso bastante aqui, assim, ó. Aí mesmo assim, eu uso a máscara, pra não ficar... Conversando assim do bolo. Aqui, ó. Por isso que a avó, você sabe assim, embaçada. Mas, cara, você fala o pequeno, de limpar. É pequeno. Qual que é o nome de limpar? Tá branquinho, então? Acho que tá aqui dentro. É, aqui dentro. Aí. Vem, por favor. Aventar um cinza escuro, porque aí eu vou, é... Aí. Eu vou bater o pó. Cobre, né? Tá bonito. Tá bonito. Eu vou bater o brilho. Deixa eu limpar esse pézinho aqui assim. Pézinho. A cor tá boa, né? A cor tá boa, né? A cor tá boa do preto, o brilho. Tá bem mais bonito, viu? Como o brilho é um jeito que gasta mais, mas pode colocar, tem aquela parte que você põe, né? Deixa que é muito cidadinha aqui, não, viu? Uh-huh. A decoração foi bonita ela, né? Sim. Aqui é só girar aqui, só a gente vai dar uma voltinha. Ó, bem pequena, né? Uh-huh. Tá vendo? Só assim o bolo não, mas já tá... Tá legal, tá bonito já o bolo. Vou pegar o bolo, viu? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o preto da Angel. Peguei. Peguei. Vamos ver. Também lilás, porque tinha um, né, meu, um pózinho lilás também, né? Mas ficou bonito. Dá um dono de saco. Tinha um pózinho lilás também nele, mas ficou bonito. Olha lá um pouquinho. É, eu gastei pouquinho, né? Não foi nem meio potinho, né, mãe? Uh-huh. Bem pouco mesmo, pessoal. Tá bom, né? Tá. Tá ótimo assim, né? E, ó. Ó. Esse aqui é pra cola, tá aqui, ó. Esse aqui é pra que hora? É pra agora, tá? Não esquece já. Pois é. Eu sei que ia gastar mais preto, o pó não, né? Eu ia gastar mais. Certo aqui é eu ter feito essa bordinha depois, porque pra limpar agora aqui assim, é melhor limpar depois, viu? É. Depois eu limpo certinho com a faca, com a facinha, e falando direitinho. Pode tirar aqui assim. Esqueci, eu faço a borda no final, a borda. Ué, esqueceu. Eu pego a pontinha da espada, e vou limpar ela depois, viu? Você pode tirar só aqui. O que vai fazer pra tirar aqui? Vocês limpar, limpar, limpar. Fazer. Deixa eu ver mais. Porque molhou. O que eu quero depois? Vou querer. Limpar com o pó. O bolo da lavandinha. O que deu ponto? Fala. Deixa eu limpar aqui logo a pontinha. Assim dá gostado. Quem molhou aqui assim, o bolo da molhada, aí acabou ficando, é, o brilha tudo aqui na mesa, molhado. Vamos limpar. Mais um minuto com esse agora. Vamos ver. Prontinho, mas me deu melhor pra limpar. Vamos, vamos lá. Pessoal, agora vou pegar aqui, escolher aqui a frente que eu quero, que eu acho que tá mais certinho. Deixa eu ver. Sempre olhando a borda do bolo, pra não ficar uma mais larga do que a outra, né mãe? É. É assim, essa aqui tá boa. Deixa eu ver. Tá boa ou tá baixo? Não, é que tá meio baixo, viu? Aqui tá boa. É. Tá ótimo. Aqui são as bolinhas que eu pintei, viu? Com corante preto e corante dourado metálico. Esse aqui aqui, olha, deve ter uma banda de bolinha, não? Ah, é. Esse aqui acende aqui da... Vai dar uma vez ou depois? Agora? Dou gelzinho aqui assim, viu? Só aqui assim, bem pouquinho, viu? Esse gel aqui é feito com álcool de cereais e qualquer dourado que você tiver, viu? Não deixei nem muito fino e nem muito grosso, não é? Deixa não. Isso aí, ó. Tá vendo aqui? Agora a parte das bolinhas, viu? Como é que eu vou colocar aqui agora as bolinhas? Posso aqui assim, pra não ser se mancha, acho que mancha, deixa eu ver aqui. Mancha? Deixa eu ver. Mancha, não sei a cor, a mancha. Tem pouquinho, deixa eu ver aqui na foto aqui. É, aqui eu peço que é duas... Tem dourado e preto. Palitinho, peguei. Tem gordão, tá? Mancha assim. É, dá. Tem dourado e tem preto, tá? Aqui, ó. Como aqui ela mancha, se eu pegar na bolinha, eu pego um palitinho aqui assim, viu? Só venho aqui assim, bem pouquinho, ó. Tá vendo? Aqui assim, ó. Não é na frente não, a peça é do lado, né? É, tá vendo aqui? Eu coloquei, né? Eu venho aqui assim, ó, e rodo devagarzinho, ó. Aí sai, entendeu? Nossa, que inteligência, Isaac. Não sobra não, filho? Hã? Não sobra não? Não. Não, tá aqui, tá aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu peguei mais, eu pego aqui a pontinha de novo, um pouquinho só. Tá vendo? Pra segurar. Oi? Aqui quebrou. É que tem duas de cima, ó. É, segurou aqui assim, ó. Vou apertar aqui assim, igual. ó, girar. Ela sai. Isso é um modo fácil de fazer as bolinhas, né, mãe? É. Um jeito fácil de fazer. De colocar lá. É, de colocar. Quem quiser fazer diferente, com duas, se quiser, pode fazer, viu? Eu coloquei a pontinha de novo. Ah, vem aqui assim, ó. Ó, apertei. E girei. Nossa, Isaac, você é muito inteligente, viu? Mãe tá rindo meio, exato. Mãe, mãe. Mãe. É, 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 é. É a coisa, ó. Coloquei a pontinha, só trisquei. Essa aqui que vai segurar, é, é, coloca mais, viu? Pra ficar firme, né, mãe? É. Aqui assim, não, né? Aqui assim, ó. Vou colocar, só girei. Soltou. Vem, pessoal? Simples e fácil fazer, viu? E pra pintar, eu coloquei o paletinho em um isopor. Né, mãe? Aí pintei nesse instante. Com pressa. Não esqueci que bolha de duas horas. Mesma coisa. Vou colocar aqui assim, ó. Essas bolinhas, elas ficam na média de... De 40 centavos cada um, 50. Depende do tamanho que vocês vão comprar, viu? Aqui é maiorzinha, viu? Coloquei aqui assim, ó. Soltei. Pronto, ó. Nem massa, não é? Acho que até esse pano é alto, mas... É, né? Nem altinho, né? Uhum. Aqui é a minha coisinha. Coloquei a pontinha. Fácil, simples. Tá bom, aqui. Ótimo. Vamos lá, hein, mãe? Vem. Bola de papelaria, de armarinhos. Aqui, ó. Prontinho, ó. Entendi. Olha que massa que ficou. Aqui fica a foto que ela mandou, pessoal. Aí a foto, ó. Vendo? Aí. Aí tem o nome também. Só que o nome é aqui do meu material mesmo. Que é do... Cadê, mãe? Tá aqui. É o nome de Alice. Aqui, ó. O material mesmo, viu? Meu. Agora aqui, pra destacar bem, que ela deixa eu ver onde tá aqui o meu nome. Tá no meizinho, hein? No meizinho? Ok. No meizinho das bolinhas aqui, assim, né? Assim, né? Hum. Olha que massa que ficou, né? Lindo. É um jeito... É assim, a bolinha... Eu tenho a gente tem isopolia, eu coloquei ela aqui assim, e fui pintando, né, mãe? Aqui assim, aqui mesmo. O que eu faço de pintar? É um modo fácil de fazer esse bolo com... Gostou, mãe? Lindo, gostei. Eu gostei, pessoal. Aqui, ó. Ali é com material diferente do meu, né? Eu fiz assim. Aqui eu vou limpar depois, hein? Não, hein? Cara, eu vou limpar. Porque tempeado. Cadê a bichinha? A pretinha, por favor. Limpando, ó. Pega aqui a bicha fininha, a bicha fininha aqui, assim, ó. E vou... Pôr aqui assim pra limpar. O bom é que eu faço, é limpar depois, né, mãe? É colocar a borrinha depois no final, essa de baixo. Acabei esquecendo aqui, dá pra limpar aqui assim? Dá assim, mãe. Tá limpando, já? Pra tirar o... Ó, aqui o... Fala o brilho, né, mãe? Aqui, assim, ó. Assim, você pode cobrar a mais também nessas bolinhas, né, mãe? Tem que cobrar, né, pessoal? Vê o valor que você gastou nas bolinhas, vai pintar e cobra com de bolas a mais. Se for um bolo com preço bem, né, mãe? Bem legal já. Se for gastar 5 reais de bolinha, a gente não precisa cobrar, né, mãe? Uhum. Na hora que o bolo tá com um preço legal já, você gastou mais 4 reais de bolinha só, não precisa cobrar, não. É, devido o preço, Prontinho, ó. Gostou, mãe? Uhum. Eu gostei do resultado, você viu? Ficou bonito. Esse tom de lilás, deu um tom assim diferente no bolo, ficou um brilho diferente. Deixa eu mostrar aqui assim. Ele tá falando, né, o nosso bolinho é simples, porém bem feito, ó. Simples, um fácil fazer, com as bolinhas. E aí, ficaram bonitas. Gostou? Gostei. Amém. Então tá aí, Jó. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. É, muito obrigado, pessoal. Você vai ser a todos. E uma boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.